T-X para continuar, próxima missão, Richas de Sangue, vamos lá, continuando aqui a gameplay de Call of Duty Precon, então pessoal, no início da parte 2, mas eu manjo algumas coisas sobre Avalon, é um parquinho para quem é ricaço, e facções comandam a cidade inteira, tem sempre alguém querendo te derrubar do balanço, quando escolhem o alvo, alguém tipo a Cevati resolve, ela já foi membro da guilda, uma das facções mais poderosas de Avalon, mas agora é freelancer, o Adler pediu para que ela seguisse uma pista sobre o panteão, então você vai junto com ela hoje à noite, a gente quer ver primeiro onde essa pista leva, talvez a gente mande até mais alguém, Você vai oferecer a mão, mas não vai oferecer o braço, confiança se conquista Então tá aí, gameplay de Call of Duty Black Cop 6, pessoal, Richa de Sangue, segundo capítulo, Gaze, Avalon, 1991 9 horas 9 horas Oi Kaze, olha embaixo do telefone E aí E aí E aí E aí E aí O nome dele é Yannick, um negociante da guilda Ele vai tá no iate dele hoje de noite, numa ligação com o pandeão, a gente vai tá ouvindo Quando a ligação acabar, se acaba com Yannick, isso vai chamar a atenção do alvo que eu realmente quero Mas vamos devagar A torre do sino da igreja tem uma vista perfeita pro iate do Yannick Ele tá dando uma festa enquanto os homens dele contam dinheiro na igreja O que eu preciso saber se tem um boato de que o pandeão quer se envolver com a guilda E o Yannick vai servir de teste Ele é só o primeiro peão do jogo A coisa vai ficar divertida quando a gente acabar com ele e acessar o alvo realmente importante Onde você está? Onde você está? Perto bastante pra saber se você falhar Beleza Vamos ver do que ser capaz, Kaze Vai pra torre do sino Não interessa como Em silêncio, atirando, só vai Ih, pessoal, aqui o cara já vai rodar Vê se eu matei ele, ou se eu desmaio ele Vamos ver se dá pra desmaio Não, ele não foi bem desmaio não Se quiser ir pela água, dá pra evitar uns guardas Não, eu quero ir pelos guardas Eu quero ação Ó, vai abrir, pessoal Espero que você saiba fazer isso Ai, pessoal, Black Cops Quando ouvirmos a ligação do Yannick e confirmar a pista do panteão pro Adler Tá aberta a temporada de caça à guilda Eles merecem isso Eu devia saber Eu trabalhava pra eles Caiu dentro da água já, pros tubarão Fica escondido, agachado, pra evitar a detecção Olha o cara ali dentro Tem um cara ali dentro É um cara ali dentro Eu nunca dei bola para as festas do Yannick quando eu tava na guilda Mas eram úteis pra praticar como se infiltrar em uma situação A noite é longa pra mulher que chama a atenção do Yannick Mas chega de papo E a festa bomba É um cara ali dentro da pra ouvir tudo daqui O Yannick manda bem Melhores drogas, melhores companhias E as melhores... As janelas estão abertas Tenta subir pro primeiro andar A janela tá aberta Vou subir Tem uma porta que leva pra torre do sino no primeiro andar Tá trancada Parece que tem um monte de dinheiro perto do altar Pagamento do panteão pra guilda Esses caras do panteão São de confiança? Ixi, tá cheio de gente aqui, velho Ela falou alguma coisa Parece que as coisas... Olha que o cara nem vê Quase que ele me viu, que filho da mãe Dany, tem alguma coisa a signaler? Sécurizado Compris, resta em visão Casey, você ainda não terminou E o dinheiro? O dinheiro tá perto do altar Como você vê? Me viu? Me viu? Você não serve pra nada se morrer, Casey A entrada pra torre é no primeiro andar Eu quero o dinheiro Olha, o cara tá vindo de escudo Eu quero o dinheiro Ixi, agora eu tô lascado Morrei Oh, o cara me viu, porra Eu nem que só vou ali O que foi esse cara que me viu? Ah, aquele lá Você não serve pra nada se morrer, Casey A entrada pra torre é no primeiro andar O Yannick tá esperando a ligação do panteão a qualquer momento Os guardas estão perto, não demora Eu deixei um fuzil no topo da torre hoje de manhã Não esquece, Casey Não puxe o gatilho até a gente ouvir a ligação A gente tem que confirmar a conexão com o panteão O Yannick tá perto do guarda-sol Na esquerda do deck de cima Rodeado de mulher Eita, já uma missão de cara Uma missão de sniper já Ah, tô com seu adiantamento Meu pessoal ainda tá contando Tá tudo lá Não esquece É essa a transação e deu Não preciso me envolver com a CIA Ou o tal do seu panteão Você vai mandar hoje de noite, entendeu? Não foi isso que a gente combinou Hoje de noite Yannick Não me testa Então o panteão e a CIA Volta pra direção do telefone Eu vou chegar numa van branca Agora lascou Tem guardas chegando Estão sabendo do Yannick Agora lascou agora Agora eu tenho que matar Todo jeito Só que eu pego o dinheiro Aqui é onde eu vou te matar, polícia Eu passo de volta Vamos lá Eu te suio Não me afoa, pussado A polícia tá quase chegando Vai Eu me meto à coberta Tô perdido aqui dentro Eita polícia Tô perdido aqui dentro Se vira com os guardas E vem pra van Ele avance Droga Estou lascado Rápido, Casey Vem pra van Vamos lá Vamos lá dar um pouco Mas a van aparece e some Tá limpo agora, Casey Corre, moleque Corre Vamos lá, Casey Conta aí, pessoal Só com isso, Black Op É isso Aí Abaixa o volume É o Gabriel ali na frente Ele é de boa Vai ser na sala segura Eles vão fazer uma reunião de emergência no Chateau de la Rote Luna Três líderes da guilda vão estar lá pra negociar as coisas com o panteão Eu quero minha grana Então a gente vai de Benetra na festa Chateau de la Rote Luna Vamos lá A guilda vai fechar o restaurante E a reunião será na sala segura no primeiro andar Só dá pra abrir a porta pelo lado de dentro E você que vai me ajudar a abrir ela Só faltam mais uns minutinhos O tempo certinho pra eu me trocar E aí, pessoal Eu quero fazer três copos Nós vamos vendo aqui as mensagens Prontinho Que ninguém mandou Sou da guilda agora Na verdade, eu quero mais que a guilda se exploda O panteão é a cereja do bolo pra mim Eu desço aqui Tenta chegar na antecâmara da sala segura no primeiro andar Vai disparar um alarme Mas tá tudo bem A guilda não te conhece A melhor opção é se render E jogar o jogo deles Quando chegar lá Espera o meu sinal Vamos recuperar aqui Vamos recuperar aqui A 12 Beleza Não dá nada Encheu Nada pra cá O negociante O inspecional do CIE O inspecional do CIE O Miki Sky O negociante Yuk Derfon O tesoureiro O Marcini O restaurante Bora sair, então A guilda está em reunião Com o panteão agora Entra e ache a sala segura Ixi Peguei o LH12 E agora? De todos os arrombados da guilda Nessa reunião O Essaide é o pior Se não der pra pegar ele Pode me considerar Fora da sua equipe Não, eu tô com a 12 Um tiro aqui vai dispersar Todo mundo Vai ter pegado Uma pistolinha A gente pode beber Depois que acabar a reunião Lá em cima Ah, para Vive um pouco Vou fumar um cigarro Não demora muito Eles disseram pra ficar aqui Se coça Droga Correram Peguei a arma errada Peguei a arma errada Vive um pouco Vou fumar um cigarro Não demora muito Eles disseram pra ficar aqui Tem coisa Get up Lascou Lascou Acertei uma facada Que arma que esse cara tinha Foi um tiro Coça É E A 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 O cara ouviu o barulho, o cara ouviu o barulho. Já era. O cara ouviu o barulho, o cara ouviu o barulho. Já era. Agora é mercenário. Já era 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 mercenário. Vá Eita, uma armadilha E bota as mãos no vídeo E agora? Eu faço isso? Põe as mãos no vídeo, agora! Eita! Se lascou Não se mexe, Casey Fique em silêncio, deixa comigo Espera o meu sinal, não age antes A gente adiantou as coisas Eu quero o carregamento Para essa monte Vocês da CIA são todos iguais Mas isso agora É só problema O que está acontecendo aí? Tem visita Entrou direto no covil do leão Se lascou Ninguém convidou Talvez trabalhe para algum rival Ou talvez é o panteão querendo apertar a gente A gente veio até você, Said Vamos saber a verdade de um G Hum Me mostra a visita Pode mostrar Olha só isso Você está bem longe da sua casa, Casey Esse homem é muito perigoso Mata ele agora mesmo Aminata Eita Eita fila Pega o cara Pega o cara Os idiotas nem me reconheceram Não que fizesse alguma diferença Não imediato Todo mundo sai do caminho Todo mundo vai ao da frente Isso é mío, os homens dele não vão facilitar Me farei pago uma nota pra eles caras Idiotas Não atirem em mim Estamos perdendo essa índice! Tiremos! Estão do clima de águas! Por favor, para! Traga! Tiremos! 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 Ele está protegendo essa índice! Não para! Manda mais gente! Vamos proteger essa índice! Eu imploro! Não batirem em mim! Tiremos! Você, Cevati! Há quanto tempo! Aparece aí, Cevati! Tem um presentinho para você! Tiremos! Não vai vencer, Cevati! Vai esperando! Vai! Tiremos! Tiremos! Ele está protegendo! Atirem! Tiremos! O que é isso? Vamos acabar com isso! Eu fiz! Vamos gravar, conseguiu! Agora eu saí! Fique em frente a mim! Droga! Cadê o Esaid? Procura na rua! Tem uma limusine chegando! Atire! Vai pro inferno e saí! Pronto! Você cumpriu o que prometeu do início ao fim, Casey. E o Eddler estava certo. A CIA pode estar por trás do Panteão. Só espero que ele tenha errado sobre a arma misteriosa. Acho que está na hora de eu conhecer esse tal de abrigo. Conta aí, pessoal! Black Cop 6! Live, como prometido a live. A Sebate Dumas concordou em se reunir na torre, então são dois para dois. Estou voltando de Munique com o Félix Neumann. O Neumann é um cara de outra turma, um agente brutal da Stasi e gênio da tecnologia. Ele era um terror pra CIA. Mas isso foi antes de ele mandar a Stasi pra puta que pariu e se mandar pra Alemanha ocidental. Ele falou que está cansado de resolver as coisas com violência. Nem armado o cara anda a nós. Mas de um jeito ou de outro, ele não podia dizer não pra foder com a CIA mais uma vez. A hora dele fazer isso vai chegar. Ele vai tentar hackear a rede de Langley e descobrir onde eles colocaram Russell Edmonds. E aí E aí E aí E aí E aí